Maturidade Maturidade é saber falar eu errei Moragem pra dizer me perdoe É conseguir assumir Eu sinto tua falta Amor assim tu me mostrar Maturidade é saber falar eu errei Moragem pra dizer me perdoe É conseguir assumir Eu sinto tua falta Amor assim tu me mostrar Volta pra mim Não me deixe abandonado Tudo fica mais gostoso Quando estou do seu lar O amor da minha vida é você Minha querida eu não quero te perder Não quero brigar com ninguém Só quero amor verdadeiro Quero ser feliz com você E com meu povo verdadeiro Quero ser feliz com você E com meu povo verdadeiro Não quero brigar com ninguém Só quero amor verdadeiro Quero ser feliz com você E com meu povo verdadeiro Não quero brigar com ninguém Só quero amor verdadeiro Eu sinto feliz com você Eu sinto feliz com você E com meu povo Eu sinto feliz com você E com meu povo Maturidade é saber falar eu errei Moragem pra dizer me perdoe É conseguir assumir É conseguir assumir É conseguir assumir Eu sinto tua falta E me perdoe Amor sim Pra viver Sinto tua farta, Amor assim tu me não traz Volta pra mim, Não me deixe abandonado Fica mais gostoso, Quando eu estou em seu lar O amor da minha vida é você Minha querida eu não quero te perder Não quero briga com ninguém Só quero amor verdadeiro Quero ser feliz com você e com meu corpo perder O amor da minha vida é você Minha querida eu não quero te perder Não quero briga com ninguém Só quero amor verdadeiro Quero ser feliz com você e com meu corpo Não quero briga com ninguém Não quero briga com ninguém Só quero amor verdadeiro Quero ser feliz com você e com meu corpo Quero ser feliz com você e com meu corpo Não quero briga com ninguém Obrigado.